Agora vamos às notícias. A indústria de material bélico do Brasil abriu as inscrições do concurso público destinado à formação de cadastro reserva de pessoal. A lotação será na sede da indústria em Brasília e em unidades de produção situadas em diversas cidades do país. Empresa pública federal vinculada ao Ministério da Defesa, a EMBEL disponibiliza chances para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações podem ultrapassar os R$ 4 mil e as jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais de acordo com o cargo. As inscrições poderão ser realizadas via internet no site da CETRO Concursos até o dia 24 de fevereiro. As provas estão previstas para serem aplicadas em 27 de março. Mais informações podem ser obtidas no edital disponível no site da organizadora. De 15 de fevereiro a 17 de março estarão abertas as inscrições para dois concursos lançados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Os editais disponibilizam no total 24 vagas em cargos que exigem níveis médio e superior de escolaridade. As remunerações variam aproximadamente de R$ 1.700 a R$ 8.600. Os interessados poderão se inscrever no site do IFRS e as taxas de participação variam de R$ 60 a R$ 150. A aplicação das provas está prevista para o dia 17 de abril. Mais informações podem ser obtidas no site do Instituto. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais divulgou o concurso público para provimento de 52 vagas, além de formação de cadastro reserva. Os selecionados irão atuar em 12 capitais espalhadas pelo país. As chances são para a função de técnico em Geosciências e Hidrologia. O cargo exige nível médio técnico em áreas específicas e possui remuneração acima dos R$ 3.000. Os candidatos têm até o dia 22 de fevereiro para se inscrever no site do SESP. A taxa de inscrição será de R$ 55. A prova objetiva está programada para ocorrer em 3 de abril. Encerram no próximo dia 22 de fevereiro as inscrições para o concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social. No total, são 950 vagas para lotação em diversas cidades do Brasil. Segundo o edital, 800 vagas são para técnico, cargo que exige nível médio, e 150 são para analista, função de nível superior. Os salários variam aproximadamente de R$ 4.800 a R$ 7.400. As inscrições podem ser efetuadas via internet no site do SESP. A íntegra do edital pode ser acessada pela internet no site da banca. E aí R$ 6.400.